Judiciário firma parceria para ampliar o projeto de entrega legal de crianças para adoção. A gente está buscando essas parcerias para justamente encontrarmos alternativas para melhorar o trabalho que nós desenvolvemos em prol das crianças e dos adolescentes. Tribunal de Justiça ganha novo plenário com espaço para mais de 90 pessoas. Isso aqui estava, na verdade, como foi dito, há mais de 15 anos sem utilização. Isso aqui era um depósito e nós precisávamos de espaço. E agora se inaugura essa obra que é magnífica. E ainda, decisões com perspectiva de gênero em Alagoas já estão sendo inseridas no banco de dados do CNJ. O Em Dia com a Justiça está no ar. Olá, o Tribunal de Justiça de Alagoas agora conta com um novo plenário. O espaço que estava inutilizado foi totalmente reformado e agora servirá de palco para as sessões das câmaras, eventos e grandes reuniões. Com o descerramento da placa, foi inaugurado o novo auditório que leva o nome do desembargador Gerson Almena Bezerra, magistrado que presidiu a corte no período de 6 de junho de 1982 a 29 de janeiro de 1985. Estou muito honrada, toda a família está muito honrada, porque Gerson Almena Bezerra realmente foi um magistrado que honrou a toga, que deixou um legado de retidão, de amor ao trabalho. Então, assim, eu acho que é merecida, posso dizer que é muito merecida essa homenagem. O presidente Fernando Tourinho também destacou a importância dessa homenagem. Muito emocionado, muito feliz em que estávamos prestando essa homenagem ao desembargador Gerson Almena, uma figura ímpa do judiciário alagoano, que deixou sua marca, deixou muita saudade e nunca vai morrer para nós, que efetivamente fazemos parte do Poder Judiciário, pelo exemplo de homem que foi. Na verdade, esse auditório vai servir de ferramenta para entregarmos uma melhor tutela judicial à sociedade alagoana. Em seguida, o presidente do Tribunal de Justiça discursou para servidores e magistrados que lotaram o espaço. O auditório, que fica localizado no quinto andar do prédio anexo, estava desativado por muitos anos. Hoje, depois de uma grande reforma, o local foi entregue seguindo todas as exigências de conforto e acessibilidade. O auditório já com um modelo novo, do formato novo, de vídeo ao fundo, vídeo, três câmaras, com serviço de som, com acústica, 90 lugares. Eu acho que vamos, em breve, estar inaugurando outros aqui no próprio tribunal. Com 92 cadeiras, o novo auditório deverá ser usado para pequenas reuniões e sessões especiais. A utilização desse espaço, a reativação, nos propicia um novo local para que a gente possa desempenhar as nossas funções. Então, assim, é um espaço a mais para que a gente possa prestar um bom serviço. Nós aqui no tribunal tínhamos um espaço em aberto, quer dizer, isso aqui estava, na verdade, como foi dito, há mais de 15 anos sem utilização. Isso aqui era um depósito e nós precisávamos de espaço. E agora se inaugura essa obra que é magnífica, uma coisa tranquilamente incompatível com a pujança, com a importância judicial da Lagoza. Então, é uma obra que merece todo o elogio, não só nosso, do interno da corte, dos integrantes da corte, que chegamos juntos, auxiliamos o presidente nessa luta, mas também de toda a sociedade alagoana. Uma reunião na presidência debateu a ampliação da participação feminina no Poder Judiciário. O presidente Fernando Tourinho recebeu uma comissão que representa o grupo de trabalho da participação feminina no Poder Judiciário. Durante a reunião, a comissão apresentou demandas que visam garantir direitos para magistradas e servidoras. Vai ser criado um ato normativo para viabilizar a publicação de um periódico que trate especificamente da participação feminina no Poder Judiciário. Uma das outras propostas também que a gente trouxe é em relação ao corpo docente na Escola de Magistratura, como a gente vai poder viabilizar que esse corpo docente atenda à perspectiva de gênero também com relação às professoras que são contratadas pela escola. O presidente Fernando Tourinho acolheu as demandas da comissão e afirmou que sempre fará o possível para que as mulheres se destaquem cada vez mais no Judiciário alagoano. Tivemos uma reunião muito produtiva, onde a comissão nos apresentou várias propostas. A gente debateu, a escola vai ser fundamental. Eu acho que tudo para melhorar esse atendimento. Há uma política hoje do próprio Conselho Nacional de Justiça de se apresentar mais o lado feminino para que esteja destacado, para que seja aprimorado. Eu acho que é por aí. Eu fiquei feliz com a comissão, as propostas foram apresentadas e a gente vai tentar desenvolver-las da melhor maneira possível. Uma parceria entre o Judiciário e a Secretaria da Primeira Infância do Estado vai expandir ações do projeto de entrega legal de crianças para a adoção. O termo de cooperação foi assinado durante evento alusivo aos 34 anos do ECA, realizado em Coruripe. O evento foi voltado para profissionais que atuam na rede de proteção à infância e juventude dos municípios de Coruripe, Penedo, Piaçabuçu, Feliz Deserto e Jequiá da Praia. Durante todo o dia aconteceram palestras sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 34 anos no último dia 13. Foram abordados temas como avanços e desafios do ECA, escuta especializada de crianças e adolescentes, adoção legal e entrega legal. O encontro é bastante significativo e importante, porque nós lembramos e comemoramos as vitórias, mas pensamos também para frente, vendo os desafios e vendo em que precisamos evoluir, principalmente no mundo atual, com essas evoluções tecnológicas. Nós temos que pensar a inclusão do mundo digital para nossas crianças e adolescentes, nós temos que também pensar como protegê-los, não só desse mundo digital, como no mundo real. Nós temos um grande número de violência doméstica dentro das casas. Então, são eventos como esse que nos fazem trabalhar de forma articulada, com toda a rede de proteção, para garantir o direito de crianças e adolescentes. O juiz titular da primeira vara de Coruripe, Mauro Baldini, destacou a importância de levar essa discussão para a região. A região é muito grande, Coruripe é um dos maiores municípios, acho que o segundo maior município em extensão aqui do Estado, e há uma incidência muito grande de problemas dessa natureza. Tem uma equipe multidisciplinar do tribunal que atua na regional, que fica em Penedo, então são várias demandas dessa natureza. Então, toda a estrutura é pouco diante disso. É um tema muito sensível e tem um status constitucional de prioridade absoluta. O presidente Fernando Tourinho participou do evento. Na oportunidade, ele assinou um termo de cooperação entre o TJ e a Secretaria de Estado da Primeira Infância, que visa o desenvolvimento de ações integradas para implementar o programa Entrega Legal. A rede precisa funcionar e para a rede funcionar precisamos dialogar mais. E a gente dialogando, a gente está buscando essas parcerias para justamente encontrarmos alternativas para melhorar o trabalho que nós desenvolvemos em prol das crianças e dos adolescentes. Nosso objetivo é fazer com que esse momento de entrega da criança para a adoção seja feito com responsabilidade, que essa mãe seja acolhida, que a gente consiga dar todo o suporte nesse processo. E a importância, é bom ressaltar a importância dessa parceria entre o Poder Judiciário, Executivo, Legislativo. Nós trabalhamos juntos, sempre em busca do mesmo objetivo, que é melhorar essa assistência para nossas crianças e mulheres aqui do estado de Alagoas. E o presidente Fernando Tourinho foi homenageado pela Câmara de Vereadores de Murici. O título de cidadão honorário de Murici foi proposto pelo vereador Antônio Lourenço Neto e aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores. O trabalho que tem o doutor Fernando Tourinho no estado fez com que nós levantamos a ideia, como prerrogativa das câmaras, de homenagear os cidadãos com serviços prestados direto ou diretamente nos municípios, homenagear o doutor Fernando Tourinho com o título de cidadão de Murici. A solenidade contou com a presença de vários desembargadores, juízes e servidores. Durante seu discurso, Fernando Tourinho falou sobre o orgulho em receber este título. Muito honrado em receber esse título de cidadão honorário. Eu penso que ele é fruto do trabalho que nós estamos desenvolvendo, a exemplo de alguns programas sociais, como Moradia Legal, Rural Legal, Justiça Inerante, como exemplo do melhoramento da produtividade da justiça alagoana. Eu acho que tudo tem somado. Então, eu estou muito feliz, eu diria até emocionado, por estar recebendo esta grande honraria do povo de Murici. As decisões com perspectiva de gênero dos magistrados de Alagoas já estão sendo inseridas no banco de sentenças do CNJ. A servidora responsável por acompanhar todo esse processo aqui no tribunal conversou com a nossa equipe e explicou como isso funciona. Desde 2023, o CNJ tornou obrigatória a adoção do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Quem vai nos explicar o que isso significa e o que deve ser feito a partir de agora é a servidora Andréa Santa Rosa, que está aqui comigo. Andréa, o que seria então esse protocolo? Explica para a gente aí qual a função dele e por que ele foi criado. O protocolo foi criado com base em uma condenação do Brasil em uma corte internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Houve um caso que chegou lá e se determinou que fosse criado um protocolo para orientar o julgamento de ações judiciais que envolvessem a questão de gênero. Então, foi criado pelo CNJ esse documento que busca superar alguns estereótipos que a gente tem na sociedade. Culturamente, a gente atribui alguns papéis para homens, para mulheres, de forma que gera uma desigualdade. E isso, muitas vezes, acabava se refletindo nas decisões judiciais. Então, o protocolo foi criado para tentar garantir uma igualdade de gênero dentro do poder judiciário, na sua função judicante. E, a partir de agora, o Tribunal de Justiça deve participar desse banco de dados, de sentenças, né? Isso. Como se tornou obrigatória a adoção do protocolo, o CNJ passou a adotar também algumas providências para que a gente possa verificar se o instrumento está sendo utilizado e se ele está atingindo a sua finalidade. Uma dessas medidas foi a criação de um repositório, um banco de dados que vai reunir decisões e sentenças de todo o judiciário brasileiro que utilizem o protocolo. E, a partir de agora, a alimentação desse banco de dados vai ser feita pelo próprio Tribunal. E a criação desse banco de dados é bastante útil, porque vai permitir que a gente verifique em outros tribunais como é que está sendo utilizado, o uso que está sendo dado ao protocolo. Então, caso tenha alguma dúvida, a gente pode consultar lá. Vai ser um instrumento também que pode ser utilizado por pesquisadores, para pesquisas acadêmicas, para que a gente verifique se o protocolo está alcançando a sua finalidade, para que sejam propostas, melhorias também. Então, é um instrumento bastante útil. Então, os magistrados já devem começar a contribuir, a entregar as suas decisões. De que forma eles podem fazer isso, André? Entrando em contato com você, através do IntraJus, como é que vai funcionar isso? Isso, eu vou receber as decisões por IntraJus. É importante também que, sempre que possível, eles encaminhem a decisão acompanhada de um ementa ou de um resumo, principalmente nos processos que são em segredo de justiça. Porque, quando for segredo de justiça, o CNJ não vai disponibilizar a íntegra da decisão. Então, quando a gente tem um ementa e um resumo, fica mais fácil para a gente divulgar aquele entendimento sem a exposição das partes envolvidas naquele processo. O Em Dia com a Justiça termina por aqui. Para saber mais notícias do Poder Judiciário de Alagoas, acesse o nosso portal. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga o TJAL no Instagram e no Facebook. A gente se encontra no próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho